Um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo E o programa Musimisa vai levar você pra conhecer Maragogi Então vem com a gente nessa super viagem Maragogi é hoje um grande polo turístico Servindo como porta de entrada para os estados de Alagoas e Pernambuco E se transformando no segundo maior polo turístico do estado Suas praias tem mar tranquilo, areias alvas e densos coqueirais Destacando-se uma das maiores atrações turísticas da cidade São as piscinas naturais das galés No mar, a aproximadamente 6 quilômetros da costa Em meio a tantos atributos naturais, as galés se destacam Estazia os visitantes em Maragogi São arrecifes de coral com flora e fauna riquíssima Que na maré baixa formam belas piscinas naturais Tem águas transparentes, são dos turistas que deliciam Ao banhar-se rodeados de corais e diversos peixinhos Que enfeitam a área com suas infinitas cores Continuamos aqui nas piscinas de Maragogi E olha quem nós encontramos, as nossas conterrâneas Tudo bem, Gisele? Tudo ótimo, Elisabeth Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia, Elisabeth Meninas, fala pra gente, vocês vão fazer um mergulho agora? Qual a expectativa? Todas as melhores possíveis Porque, como vocês podem ver, aqui são um dos melhores lugares que eu já conheci Então, Maria, você vai fazer muitas fotos? Amiga, eu vou fazer um paparazzo lá embaixo Pois, boa sorte pra vocês, meninas Obrigada Ah, vou dar só um aviso pra vocês Quando quiserem conhecer, Maragogi, venham conhecer aqui Porque como a Elisabeth tá vendo, o programa multimídia também tá presenciando tudo isso Vocês vão adorar Dá o seu recado, Maria Minha amiga, quer passar um dia de lazer Aproveitar bastante Maragogi é o lugar Obrigada, meninas E ótimo mergulho pra vocês Obrigada Obrigada, galera Agora vamos acompanhar, né? Elas descendo aqui do barco pra fazer esse mergulho veure... Parfois, morrião Eu não te amo maiserson Eu não te amo